Estas ações reivindicativas que têm início hoje, a greve é sem termo, portanto só terminará quando nos forem apresentadas soluções, soluções essas que têm que passar pela valorização da carreira de técnico de emergência para o hospitalar e também da valorização do seu início remuneratório. De facto, é um problema que já transitou do governo anterior para o outro ao governo, expusemos o problema e o caos em que se encontra a emergência médica ao Ministério da Saúde, apresentámos as soluções envolvidos seis meses, depois da tomada de posse do governo. A única resposta que tiveram para nós foi que, eventualmente, iriam rever a nossa carreira em 2025. Perante esta resposta, fomos claramente empurrados para estas ações reivindicativas, que inicia hoje com a greve ao trabalho extraordinário e com esta manifestação, e que se vai prolongar até que nos sejam, de facto, apresentadas as soluções efetivas que tanto aguardamos há tanto tempo. A larga maioria dos técnicos do INEM atinge o limite máximo de trabalho extraordinário que pode fazer. A maior parte da atividade do INEM é garantida através de trabalho extraordinário, inclusive não é suficiente para garantir a operacionalidade de todos os meios de emergência médica. Também, por isso, existem diariamente meios de emergência médica encerrados por falta de técnicos. Postos de atendimento nos centrais de emergência por preencher, causando atrasos no atendimento de chamadas já diariamente. Obviamente que é expectável que com esta greve possam vir-se a gravar esses constrangimentos, mas estamos, obviamente, disponíveis para suprimir ou para avançar para o levantamento da greve, caso o Governo não resolva apresentar-nos as soluções que tarda em apresentar. Há fraca atratividade da carreira e há o início remuneratório demasiado baixo. Efetivamente, os últimos concursos ficaram praticamente vazios. Um que está agora a decorrer corre sérios riscos de também não preencher as vagas todas. Aliás, muitos candidatos que nos contactaram informaram-nos que se não for revisto o início remuneratório até ao terminar do concurso que não vão assinar contrato, não se compreende como é que o país ultrapassa ou deixa passar tanto tempo, bastava olhar para países vizinhos, para países onde o modelo já está implementado com técnicos de emergência médica avançados, com paramedicina, com graduação superior neste tipo de formação e mantemo-nos neste inoco, nesta atividade, até provocando assimetrias entre as grandes cidades onde nós operamos e o resto do país onde infelizmente não existem técnicos de emergência para hospitalar. É desfuncional. É desfuncional termos apenas 15% das ocorrências de emergência médica garantidas com cuidados de emergência médica avançados, que são aqueles em que trabalham os amostras com técnicos de emergência para hospitalar. Os restantes 85% são assegurados pelos parceiros, homens de curso vermelha, a quem não lhes é dado o acesso à nossa formação, à nossa qualificação, para poderem assim salvar mais vidas.